Fala aí raposada, beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do Marvel's Spider-Man Miles Morales E a minha voz já estava começando a falhar aqui galera Bora continuar de onde estávamos meus amigos, tá? Aqui na frente o nosso destino Estamos chegando Oi, meu nome é Simon Krueger e isso perto de você é um reator de nuforme Quando for ativar, esse reator vai fornecer energia suficiente para todo o raro Você deve estar pensando, Simon, como isso é possível? E a resposta? É o nuforme Só um recipiente dessa substância revolucionária já basta para suprir o Harlem com energia limpa e segura pelos próximos 500 anos Em breve, vamos inaugurar reatores em toda a manhã e depois no mundo Prepare-se para um mundo movido a nuforme Opa 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 Beleza, retomamos o controle Nuforme, fazendo milagres, né? Nenhum sinal de vida Vamos ver Eles reviraram tudo Deviam estar procurando alguma coisa Ih, tem alguma coisa aqui na minha frente Galera, não estou enxergando direito Para cá Desculpa aí, gente Mano, essa noite não acaba mais Vamos lá Calma aí Pronto, minha gente Tive que fazer um cortezinho rápido aqui Que eu estava começando a coçar a garganta Eu precisei dar uma tossida aqui É só coceira, tá? Não é doença, não Vamos lá O lutador age a curta distância e bloqueia ataques corpo a corpo Use o soco Venom e teias para deixá-lo vulnerável Caso a gente usar aqui, ó Soco Venom Para depois golpeá-lo, meus amigos Prontinho Tecnologia não é tão boa assim, né? Encarar a gente foi um grande erro Vamos segurar ele aqui Encarar a gente foi um grande erro Nossa, não estou vendo erro nenhum aqui Estou vendo o erro de vocês Achando Que podem me enfrentar, né? Finalização Levou Tchau Chegando mais Já era Calma aí que tem mais ali em cima Oh Oh Oi Cheguei Não vou perder o combo Não perdi o combo Beleza Sai aí Você fez eu perder o combo É da minha conta, sim Oh, rapaz Vocês estão fazendo eu perder meus combos Eu não estou gostando disso Não posso saber o que vocês estão fazendo Claro que eu posso saber Atirou, mas não pegou em mim, hein? Só para avisar, sim Você Pegou em mim, não Toma Gostou, né? Estou chegando, amigão Finalização em você Levou Cadê o próximo? Oi Está aqui do meu lado Não, sai, sai, sai Granada Ah, já perdi o combo Cadê tu? Ah, eles estão no outro prédio ali New form Nós queremos o new form Pegou no cara errado Não era nesse cara, não Toma, já era Estranho Bem estranho Aí, eu comprei as coisas Que só não queria Mas ela quer saber onde você está O jantar está quase pronto Droga Tá bom Eu vou acelerar aqui Valeu, cara Estou levando o new form Para o plaza Descobre Caraca Está cheio de inimigo aqui, cara É muito inimigo Será aí A granada Caracoles Estou mandando bem Isaço, hein Levou Finalização Boa, minha gente Vamos lá Levou Golpeador 15 de 25 O único problema É que essa galera aqui Com esse traje, galera Sai daí Eles são mais resistentes Ó, eu tenho que Surrar eles muito mais Para conseguir vencer Espera aí Eu acho que você Que vai morrer, minha amiga Foi? Ou ainda está viva? Acabou Estamos aqui Investigue o mapa Vamos lá Opa Acho que tem uma porta, né? Não é mal O Spyder Espera aí Pronto, vamos ver Pronto Estamos aqui Para você Mais uma missão concluída Bora pra casa Uma ceia de natal Ia cair muito bem agora Subimos de nível Já já eu gasto os pontos Galera Fica tranquilo aí, tá? Chegamos Ah, tem que pegar a mochila primeiro Pera aí É muito frio Para eu me trocar Aqui Pronto Retomamos o controle Desculpa aí, galera Garganta está coçando ainda Bom, tem bastante coisa Para investigar na casa dele Né? Se você quiser investigar as coisas É possível Ideias para Spider-trajes Não posso deixar minha mãe Ver nada disso Certo É a ideia do Spider-traje Muito bem Vamos aqui TV Um livro Um ticket Sei lá Amor Vida Engano E aqui a TV Uma linha de ferramentas Desculpa, gente Desculpa Fotinha Ah, formatura Faz tempo que eu não vejo essa galera Ler Parabéns, Miles E Finn Vocês são muito Vão arrasar No ensino médio Rick E PCzão E as roupas aqui E ainda falta encaixotar as coisas da abuela E mandar para ela em Porto Rico O Genki está trabalhando no Ah, no Speed Nonagon Ele tem que acabar para eu poder jogar Speed Nonagon Faltando só isso aqui Espera aí Que bom que o Genki vai ficar umas semanas A gente vai virar à noite fazendo Spider-aparatos Beleza Acho que eu investiguei tudo o que era possível Apesar de não ser necessário Vamos lá O mundo de Goiaba está ótimo O que foi isso? Ah, tudo bem Derramou É só limpar rapidinho Tudo bem Não faz mal, cara Ai, essa não Meu filho Que lindo Valeu, mãe Teremos visita hoje Pode arrumar o apartamento Por uma musiquinha Criar um clima Ah, é a Nádia Sério? Sou diretora de campanha No Natal? O comício não vai se organizar Sozinho Muito obrigada pela ajuda Filho Alô? Certo Prepare o apartamento Vamos ver o que eu preciso fazer Galera Não vai indicar O que eu tenho que fazer Vou acender a árvore Tem aqui o que foi derramar Dessa vez eu não vou interagir com tudo Não, senão a gente vai demorar muito Galera Vou direto ao objetivo Tá Árvore de Natal Se não me engano Esse jogo foi lançado no Natal Perto do Natal Alguma coisa assim Tá O que mais? Tudo que tiver amarelo aqui É o que eu tenho que fazer Musiquinha Ok Usar o sentido aranha Pra saber onde é que tá Tá ali, ó O que que é isso? Ah Deve ter parado aqui na mudança Um dos arquivos velhos do meu pai Quem é Prowler? Será que meu pai pegou o cara? Não mexeu nisso desde antes da prefeitura Prowler Examinar O preferido do meu pai Todo domingo ele botava pra tocar Ah, eu acho que deve dar pra escolher o disco que eu quero, né? Ou será que não? Dá Deixa eu ver esse E qual que é o próximo? Acho que isso era do tio Aaron Meu pai nunca botou pra tocar Mas também nunca jogou fora Certo Temos a opção da música Dos pais A música da tal da abuela E a música do Tio dele Que nunca tocou Vamos pegar a música do tio Que nunca tocou Vamos lá Pegou alguém? Onde é? Aqui Faz tempo Faz tempo que eu não faço Finn Ô Você tem essa campainha Nossa, como é bom ver você Como você tá? Já faz uns Meses Muita coisa mudou É É verdade É a nossa convidada de honra? Venham, entrem O jantar tá saindo Finn Eu fico tão feliz que tenha vindo Obrigada pelo convite, senhora Morales Sentimos sua falta Principalmente esse aqui Oi Finn Esse é o Genki Meu amigo da Brooklyn Visions Academy Genki Essa é a Finn Minha melhor amiga Além de você Ah é Vocês venceram a feira de ciências No fundamental, né? Vocês fizeram Conversor de energia Igual A fiação desse prédio é uma vergonha Eu vou ver o disjuntor Obrigada Bom Vamos consertar a energia Tá, vamos lá É, não rola alcançar o transformador daqui A não ser que eu grude Pra procurar Procurar pistas Lá pra baixo Ou continua São inimigos ali em cima, não? Pronto Vai Deu certo Nossa, que forte essas luzes Eu nem pensei nisso Melhor eu voltar logo pra dentro O Fred está bonito e iluminado, não é? Pois é, tá lindo Nunca fiquei tão feliz de ver luzes acendendo E fica aquecido Eu não estava a fim de congelar Distrai elas aí, Genki Não tem nada pra ver aqui Não tem nada Vai, Genki O Miles ainda está lá fora? É, e se a gente tirasse uma foto agora? Agora? É, uns momentos especiais Tem que registrar, né? Não é melhor esperar o Miles? Não, ele odeia fotos Beleza, chega mais gente Prontas Ficou ótima Show de bola Ah, oi Miles Quem está com fome? Vocês podem sentar Deixa comigo Que cheiro bom E aí Já? E aí E aí E aí E aí O que você tem feito? Ainda está no curso de robótica? Eu tive que sair, mas eu estou estudando biotecnologia sozinha. Nerd. Falou o cara que tem que usar gravata na escola. Oh, só de terça-feira. O seu irmão Rick ainda trabalha na Rockson? Eu não sei como alguém tem coragem de trabalhar lá depois da sua última propaganda eleitoral. Você destruiu o Simon Krieger. Falando nisso, Genki, você leva jeito com as redes sociais. Pode ajudar na divulgação do começo de amanhã? Claro. Até meia-noite todo mundo já viu. As vezes acho que o Simon Krieger é meu verdadeiro rival. A Rockson tem muita influência aqui, mas só presta contas para os acionistas dela. O Harlan tem que ter alguém que lute pela comunidade. Essa é a voz de campanha da minha mãe, se vocês não notaram. Você quer revisar tudo antes que eu publique? Sim! Não envia ainda! E aí, o que que tá pegando? Como assim? Você tá meio... Sei lá... Distraída. Quer trocar uma ideia? Hoje não. É Natal. Oh, como tá sendo namorar mais no Brooklyn? Então... Suave. Você odiou? Não. É só a voz de, eu odiei, mas eu sou bonzinho demais pra falar. Não, é que... Eu não conheço ninguém aqui. E eu sempre tenho que pedir informação na rua. Você tem que achar um restaurante bom. Uma barbearia, um lugar pra jogar basquete. Você vai se adaptar. Que tal a gente dar uma volta amanhã? Só nós dois. Você não tá ocupado? Eu tô de férias. Dá pra adiar a lição de casa há mais de uma semana. Tá. Eu te aviso. É um encontro. Quer dizer, um encontro não. É só um rolê de amigos. Você continua sutil, como sempre. Desculpa aí, gente. Minha garganta tá meio suja no momento. O que é isso? Já tá quase compilado. Ai, valeu. Pronto para o meu aplicativo? Tô, cara. Vamos testar. Tô conectado ao seu sistema. Partiu testar esse lance. Beleza. Eu tô vendo tudo o que você vê. Como que você não vive gorfando? Muito treino. Deslize para a esquerda no... No negocinho aqui digital, que eu esqueci o nome. Para acessar o app Spider... O app Spider-Man Amigo da Vizinhança. Para a esquerda, né? Esse é o Amigo da Vizinhança 1.0. Nele, as pessoas pedem ajuda direto para você e denunciam crimes em andamento. Boa interface. Valeu. Ah, olha. Alguém fez um pedido. Selecione a missão Trens do Halley inoperantes na aba de atividades. O pedido veio de um tal de Aaron Davis. Espera aí. Que? É o meu tio. Eles sabem que você é o Spider-Man? Não. Deve ser coincidência. E eu vou para a estação de metrô. Vamos lá. O que está acontecendo? Ah, olá. Quer ajuda? Eu sou o Spider-Man. Aliás. É, eu sei. Eu sou o Aaron Davis. Eu acho que alguém está mexendo nos sensores. Recebi dados errados do retransmissor desde o Grand Central. Estou indo. Espera. Espera. Oi? Cadê o outro Spider-Man? Ah, ele está de férias. Mas relaxa. Eu dou conta. Vamos lá, então. Eita, nós. O lugar é longe, galera. Ele conheceu. Oh, ele está ligando pelo aplicativo? Spider falando. Esqueci de falar. Teve uma invasão aqui do lado ontem à noite no Rockson Plaza. O grupo chama Underground. Eu vi eles na minha estação hoje de manhã. Underground. Você sabe mais alguma coisa sobre eles? Eles se acham uma máfia joca. Faz um tempo que existem, mas agora eles têm uma nova liderança. Tinkerer. Tinkerer. Valeu pela pista. Então, é... Você liga muito para o Spider? Para pedir ajuda? Ha. Eu não tinha como entrar em contato antes do aplicativo. Mas eu estive derrotando o Rino no jornal ontem à noite. Achei que você era o cara certo para mim. Ah, legal. Faz tempo que você trabalha no metrô? Não. Eu comecei no ano passado, depois que meu irmão... Enfim, eu estava tentando mudar umas coisas e achei que esse emprego era um bom começo. Dar zica nos trens no meu expediente não vai pegar bem para mim. Bom, quando a gente arrumar eles, você pode falar para o seu chefe que você foi proativo usando o app Spider-Man Amigo da Vizinhança. Vamos lá, galera. Estamos chegando. Chegamos. Chegamos. R3 para examinar os cabos. Para onde vão esses cabos? Esse cabo vem aqui para baixo. Ok. Esse cabo vai para lá, que volta para cá. Vamos ver de novo. Volto por aqui, passo para lá. Galera, minha garganta está suja mesmo. Não dá para entrar. Temos que entrar de algum jeito. Talvez por cima, né? Ah, tá. Nossa, galera. Que burro. Que burro. Está ali a dica ali aparecendo na tela. Nossa, dessa vez foi burrice total. E, obviamente, tem inimigos aqui, né? Se os inimigos ficarem desconfiados, o ícone amarelo com a interrogação aparecerá e eles vão investigar. Caso veja o ícone de exclamação vermelha, alguém avistou você. Que é o caso aqui, porque ele já está aqui na minha frente, né? Tem muito o que fazer. Não, eu já derrotei, já. Os transmissores estão bloqueados por alguma coisa. Que tecnologia doida. Odeio fazer isso, mas... Os sensores voltaram. O que você fez? Eu cuidei de quem estava mexendo neles. E não é que ele deixou uns brinquedinhos para trás? Pressione o botão aqui do meio do controle para abrir o menu de dispositivos. Vamos lá. Eu acho que é aqui, no caso. Segure X no dispositivo de holodrones para criar. Tá, não tinha muito o que fazer. Era só a única coisa que tinha. Desbloqueie novos dispositivos e aprimoramentos de dispositivos com fichas de atividade e peças avançadas. Ganhe fichas de atividade e peças avançadas ao concluir atividades urbanas. Essa tecnologia tem uma radiofrequência única. Será que dá pra rastrear? Parece que tem mais um monte disso espalhado pela cidade. Bom, mais atividade da cidade. No caso, são caixotes aí com equipamentos aí da... Da... De quem? Do underground, que é um grupo, né? Um grupo chamado underground. Segura IR1 para selecionar aqui o holodrone e disparar o holodrone aí para ver o que vai acontecer. Pronto, mais um holodrone. Tá querendo ou não, não é muito útil, né, galera? Por isso que eu não uso essas coisas. Talvez seja útil pra outra coisa. Será que não? Calma aí, não tô vendo nada, mas tudo bem. Finalização. E ainda falta você. Penalização tanto... Não, não foi necessário. Vamos lá, agora eu tenho que voltar até lá. E aí, senhor Davis? Ficou melhor agora? Peguei um sinal, mas os trens não estão nos trilhos. Deve ter rolado algo no pátio. O underground estava zoando os seus sensores. Eu acho que... A Roxxon usa o metrô para transportar no form? A Roxxon? O sistema do metrô foi feito pra transportar gente, não carga. Mas essa linha foi atualizada quando o Roxxon Plaza chegou. Então pode ser que usem ela na surdina. Eu vou investigar isso. Então, você falou do seu irmão. Você tem mais parentes? Faz tempo que eu não vejo eles. Eu tive que mudar umas coisas. Tipo, aceitar esse emprego. Mas sinto falta deles. E do meu sobrinho. A gente fazia música juntos. Bom, talvez você possa ver ele de novo agora. Eles. Sua família. Tomara, garoto. É. É, eu tenho que ir. Atrás do underground. Tchau. Vamos lá, Miles. Está dando muita pista aí para o seu tio, hein? Vai descobrir que é você. Chegamos. O underground está destruindo tudo. Acho que eu venço eles sem fazer barulho. Pressione R3 para mostrar inimigos seguros para abates. Que basicamente é o modo furtivo, né, galera? Dispare T.I. em superfície de objetos para atrair inimigos. Basicamente é para atrair ali e puxar isso aqui para o abate furtivo. Furtividade, galera. É legal e não é ao mesmo tempo, né? Agora dá para bater ele ali. Pronto. Consegui sair fora. Sua modificação de visor permite que você marque alvos. Segurar o L2. Posso marcar aqui os alvos, ó. Não sei se dá para marcar todos. Acho que dá para marcar todos, né? Sei lá. Vamos ver. Marcou todos ali. É, eu acho que marcou todos. Você acha que esse plano vai dar certo? Se não funcionar, tem que ter bola a outro plano. É errado. Deixa eu distrair esse aqui. Vai lá olhar, ué. Mais uma vitória para o Spider-Man. Alguém me dá uma ajuda. Não devia ter vindo o Spider-Man. Você é só um, Spider-Man. Resiste. Ô, Jaina, como está aí? Jaina? Droga. Vejam se ela está bem. Mais um. Aposto que eu não esperava. O Spider-Man. Estou com você. Não vai sair daqui vivo. Ih, já me viu aqui, galera. Já era. Curtividade acabou. O que eu percebi? Vocês querem pegar o noformo. Por certo? Atenção! Ele está no ar! Não vai sair daqui, Spider-Man. Não vai sair daqui, Spider-Man. Não vai sair daqui. Não vai sair daqui, Spider-Man. Finalização. Já era esse aqui também. Não vai sair daqui, Spider-Man. Spider-Man. Não vai sair daqui. Não vai sair daqui. Não vai sair daqui. Já era. Acabou, amiguinha. Foi o último. Hora de colocar os trens em circulação. Os controles devem estar no escritório. Muito bem, ali é o escritório Opa Tinkerer Caramba, eles destruíram os controles Eu vou ter que pôr os trens nos trilhos na mão Ou com a teia, né Aquela plataforma pode ser útil Se precisar de ajuda com o quebra-cabeça Use uma dica para obter mais informações Tá, ali pra girar a plataforma Bora Ae, ficou bom Agora os outros O Underground procurou as remessas de uniforme e aí zicou o metrô Eles estão querendo impedir o uniforme de chegar na cidade Será? Não, não Não era isso não Era aquele ali da frente Peraí Vamos lá, aparece aí Aparece amigão Pronto, apareceu Isso Beleza Mais um E esse aqui Ah, tá Entendi Peraí Já entendi, galera Mas não é pra cair, Miles Fica lá em cima, amiguinho Peraí, galera Tem que puxar e depois atirar a teia lá pra ele prender Energia Quebraram os controles daqui também Mas não o gerador Ah, posso usar isso pra alimentar os trens Eu acho Minhas teias são condutoras Vamos lá Tem que disparar uma teia aqui 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 Isso Oi, Sr. Davis Mudou alguma coisa aí? Os painéis ligaram feito mágica Nossa, agora eu vou ter que percorrer dois mil passos aí, sei lá, metros. Ah, a MJ tá me chamando, eu vou ir, tchau. Ei. Quase deu uns foras, na verdade você quase se entregou aí, direto pro seu tio, né? Vamos lá, minha gente, infelizmente o tio dele tá muito longe, mil passos aí ainda pra gente chegar. Ah, oi, senhor Davis, eu tô quase chegando. Vem logo, Spider-Man, o Underground tá aqui, estão colocando bombas nos trilhos. Bombas? É sério? Não devem ter curtido os seus reparos. Eu vou chegar o mais rápido possível, aguenta firme e não vai lá pra fora. Vamos lá, mais duzentos metros. Cem metros. Pegamos. Bora. Ué, vocês não tinham me visto, não? Só apareceu depois ali que tinha me visto? Selecionar dispositivo, não obrigado, prefiro esse aqui. Acho que nem pegou em ninguém. Vai. Beleza. Pronto. Pronto. Trilhos superiores. Caraca, essa galera aqui da Tinkerer, né? Eles são muito resistentes. Eu tenho que bater muito neles até eles serem derrotados. Mais uma do outro lado do cruzamento. Peraí, amiguinho. Já era. Já era. Já era. Vocês descobriram que o uniforme é transportado de trem. E hoje vocês atacam os trens. Por quê? Pra parar o uniforme? Pra roubar ele. O que é que eu ia com você? Ô, sai aí. Toma. Bora. Faltando mais três ainda. Só mais dois. Aliás, só mais um, né? Ficou um agora. Pronto. Acabou. Trens do Harlem inoperantes concluída. Resumo. Spider-Man consertou o metrô. Ele faz um bom trabalho. Erron. Certo. Ao concluir atividades urbanas e impedir crimes, você receberá fichas de atividade. Use-as para criar trajes e modificações no menu de pausa. No caso, isso aí. Aqui você pode ver todos os recursos que obteve. Use os recursos obtidos para criar uma nova modificação. Basta selecionar a modificação e segurar. Modificação de traje diminui. No caso, é indestrutível. Diminui o dano de ataques corpo a corpo em 25%. Isso aí é bom. Isso aí é bom. Isso aí é muito bom, na verdade. Você tá bem, senhor Davis? Sim, graças a você. Ah, olha. Pega isso. Um ano de passe de metrô pra você. Valeu. Eu acertei o nome? Como você... Tá bom, eu tenho que ir. Peraí, Miles. Eu fiquei desconfiado quando vi as notícias ontem. Eu vi seus golpes naqueles fugitivos. E você se esquivava direto. Era como jogar basquete no parque com você e seu pai. Você era rápido. E tá mais agora. Relaxa. Não falo pra sua mãe. Promete. Prometo. Olha só. Se seu pai te visse agora... Eu acho que ele ia surtar. Ele ia surtar, com certeza. Você tá assumindo o lugar do outro Spider-Man? Não. Como eu falei, ele só tá de férias. Certo. E ele te deixou no comando. É. É muita coisa pra alguém da sua idade. Eu dou conta. Tomara. Mas escuta. Quando precisar de ajuda, me chama. Tô aqui. Tá bom? Tá. Valeu, tio. Eu avisei que o tio dele ia saber. Ele falou que o aplicativo tá bombando. A cidade precisa de um Spider-Man. Eu vou patrulhar um pouco. Lembre-se de ver... De ver... De ver... Não. De verificar o app Spider-Man Amigo da Vizinhança para ver novas atividades. Certo. Com certeza tem mais missões, galera. Só que o vídeo já tá grande. Então a gente vai continuar no próximo vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino. Eu só queria dizer que o meu food truck favorito vai tá no comício hoje à noite. O logo dele tem um giro gigante. Ok. Valeu pela dica. Ah, mãe. Deixa eu te perguntar... Como você sabe tudo o que tá rolando no Harlem agora? Você conhece o Underground? Ah, sim. Eles estão vandalizando as propriedades da Roxon. E eu acho que eles têm recrutado jovens do bairro. Por quê? Eles não tentaram te incluir no grupo deles, né? Não, não. O tio Aaron me contou sobre eles. Ah, é. Eu encontrei com ele na estação de metrô perto de casa. Sabia que ele tá trabalhando lá? Não. Olha, eu não quero você perto dele, hein? Ah, mas você e o pai nunca disseram porque vocês não me deixavam mais ver ele. Ele ia na nossa casa o tempo todo. Isso o Aaron te explica. Espera um segundo. Desculpa, querido. A gente ainda tá organizando tudo. Tudo bem. Vai salvar o mundo com o voto da galera, mãe. Já te disse que você é o meu filho favorito. Mas eu sou o único. Te amo. Tchau. Enfim, me segue aí nas redes sociais. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu.